Chegou a hora Chegou a hora Nursezinha de controle Ai meu santo papo Meu santo papo Eu vou botar uma build melhor Eu vou meter um Corrupt Corrupt é importante Porque se o cara for jogador eu não vou ter a menor chance Vai ver que o Shadow Bonnie tem que ter E talvez agitation Eu boto outro Vou botar agitation Bora mano Maravilhas Tá aqui o controlinho Tá aqui o controlinho mano Fé que eu tô acho que eu vou ter A audácia de fazer um relug Maravilha Duvido filho Meteu um relug Ora lá Ora lá Olha um cara de console Eu tô doido dos PC Vai dar uma merda Isso aqui Mas vai dar uma merda Eu posso fazer uma série no canal Né Uma série no canal Joguei de nurse no controle Olha no que deu Joguei de hunter no controle Olha no que deu Eu vou fazer Eu vou fazer o nome da série Olha no que deu Ironworks of Misery Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai meus sambos Eu vou errar muito Hit Eu vou errar muito Hit Eu vou errar muito Hit Eita Já foi o primeiro aqui Que isso Que que tá acontecendo Caraca Eu peguei ele Que isso mano Que isso velho Que isso Eu consegui achar ele velho Só bora Só bora mano Sapemba 100% de aproveitamento mano Caralho Bora mano Olha o cara lá Quase Nossa Tinha outra árvore na árvore velho Tinha duas árvores velho Da hell man Ele veio pra cá Eu tenho que ficar andando Cara Ele veio pra lá Eu já vi Uh Uh Ele tacando uma palete Ai Dede 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 My God My God Nossa Senhora Bora mano Caralho Infections Irlug 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 Caralho Só bora Deixar aquele cara no chão Vai foites Tem um cara aqui Nossa Que isso Meus amigos Ó bora Vou enganchar ele aqui Ó Já vou jogar Os outros não mais biqui Ó agora mano Sapemba Tá no teclado né Eu não tô velho Aqui controle mano Aqui ó Aqui ó Ó Pra não falar que eu tô mentindo Ó Entra ele pô Hehehe Vé Eles se rilaram aqui Eu acho que eles estavam por aqui né Eles estavam aqui mesmo Ficou um choro de pipoca Isso aí Ele voltou pra cá? Entrou no armário será? Ele entrou Ele tem redom aqui hein Que bom que ele tava aqui Bora Que isso mano Eu espero que ele é de hard Mas ele não tinha Caralho Conseguimos Só bora velho Só bora Pressão neném Pressão neném Que isso Ai Ela tá pra cá Eu acho Normalmente é vindo pra cá Ela voltou pra cá Quando entrou no armário Ah vou abrir o armário Só pra garantir né Que tem rastro aqui Sumiu Tá atrás do carro será? Não tá ali ó O cara ali Ai Eu achei que dava tempo Aqui só blink hit Só blink hit Não é negócio de dar hit normal não Ai Tinha dead hard Eu esqueci Eu ia pegar ele mano Eu ia pegar ele Vambora É não tinha como ter dead hard Ele usou redom O cara deu double back Eu nem reparei Ele dá um double back monstro Esse cara Ai Droga Ai tive dificuldade Mano Ele tá por lá Ele correu pra lá Ah ele voltou pra cá Putz A lenda Quase que deu certo ainda Mano Bora mano Persistência velho Persistência Ele tá dando muito double back Tá complicado mano Só bora Conseguimos velho O importante é o que importa mano Toma aí miguinho Não vi ninguém no barbe kill mano O que é da real E os caras Eles estão aqui Já salvaram ele Caramba Vou voltar lá Boa Meu dead hard não é assim não filho Eu não queria ir nele na real Mas foi ele que eu vi Só deixar ele no chão pelo menos Ah ele pulou sozinho do gancho Então ele vai ter TDS e tal Foi deliverance Pode que é por isso que eu achei só ele Tá vou deixar ele ali só pra né My god Vou olhar os geradores agora Olha o jeito Vem aqui também Estão ali Estão ali ó Bora 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 Eu confio velho Tá não voltaram pro gerador Uh Nice Viramos bem Caramba Que isso mano Eu achei que ia me dar muito mal Nessas situações assim Tipo de virar a câmera A pedra não deixou Isso aí aconteceria até se eu tivesse no teclado A pedra não deixou eu brincar A revésia é uma merda isso É É que é complicado esperar double back Porque de controle é uma coisa difícil Ah Ele vai subir Aí complica a minha vida velho Aí complica a minha vida Nossa Bora Nossa eu li Cara eu entrei na mente desse David velho Cê tá doido Só bora Só que foram três geradores já mano Tem que correr velho Tem que correr mano Meu Deus Meu Deus Caralho Ele morre Ele morre Que delícia Hum Tinha que ele ia prender ali Ia dar pra dar o hit Se pá Só bora velho Caraca Que linda mano Pegou Pegou Nice Ok Tacou a pallet Velho Hard Foi mais um gerador Meu Deus do céu Tá indo muito rápido isso aqui velho My God My God Bora Bora Espero que não esteja acabando o outro Já não é possível Que já estejam acabando o gerador Mano Não é possível Que foi tão rápido Três geradores assim Mano Eles se rilaram eu acho Então eles não estão em gerador Bora Caralho Tem um cara lá e outro por perto Vou naquele Ah não Tá outro gerador Tá Gerador no meu armário Ah que bom que ele saiu do armário no ultimo Eu achei que ele ia estar ali perto Mas não Bora mano Eu confio velho Ah é tá Eles não dão de ar Ok 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 É isso que eu queria Que ele gastasse o mais rápido possível Essa pimba Agora ele vai dar double back Ai Ai tive dificuldade Ai tive dificuldade Ai Ele volta pra caralho esse cara Mano Nem no segundo blink ele vai voltar Muita árvore Muita árvore Uh Pegamos Pegamos Bora Eu confio Caralho Ele tá doido Mano Eu acho que ele Não sei se ele já morre na real não Vamos botar ele lá e a gente vê né Eu acho que ele não morre não Não Ele não morre Ele não morre Ele não morre É a segunda dele Porque ele pulou no deliverance Depois eu não enganchei ele de novo Só derrubei Ganhei uma segundinha Tá bom Eu tava salvando ele ali já Provavelmente Não Será que eles estão no gerador lá? Hum Eles vão estar naquele gerador lá hein Véio My God My God Vou voar lá mano Não Ué Não tô no gerador Caramba Eu jurava que ia montar Porque eu não enganchei um cara ali perto Acho que sim Tá Não tem nenhum gerador muito avançado Pelo que eu tô vendo então Pô de novo você amiguinho Essas pedras mano Uh pegamos Só que eu não vou pegar ele não Por causa do DS né É bom deixar ele no chão agora Porque eu ganhei um tempinho bom Vou correr naquele gerador ali agora Não Ele tem DS Com certeza ele tem Porque ele tem deliverance Então ele tem DS Vou dar esse gerador aqui agora Tem um cara aqui mesmo Tentar pegar ela o mais rápido possível Ela veio pra cá Ela tava por aqui mano Não some miguinha Eu não preciso Eu não posso deixar você sumir nem ferrando Ela pode entrar no armário Eu vou arriscar o armário Eu acho que quase certeza mano É Tinha como ela sumir assim do nada Eu tinha visto ela Bora mano Bora Um pop gozo do Iso agora hein mano Hum Ok Segunda dela O cara lá no chão Uhum Uhum Vou vir nesse cara aqui agora Dead hat É É Não sei nem como dar o blink aqui né Ele voltou Será que ele ainda tem É DS Pode ser que sim né Não Não tem Nice Conseguimos aqui o dele Conseguimos aqui o dele Só que o problema é que Aquele gerador ali Eles vão acabar e cipar hein Tava em 70% De repente eles acabam mano Acho que foi uma play errada minha Agora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não gerador Não gerador Não gerador Meu Deus Uh Não Não Calma 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 Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Bora Bora Ela acabou mas ok Quase que deu pra bater nela mano Ela veio pra cá Ela correu pra lá tá Cadê ela Cadê ela Cadê ela Cadê ela Ela tá correndo aqui Eu tenho que ir andando mano Senão eu vou me perder Ela tá lá na check ó Será que a resta de paulou lá É a resta de paulou aqui Ok Caralho GG Que isso mano Caralho Partidaça Tensa velho GG Cê tá doido É muito difícil mano Uh Nossa senhora Velho Youtube é Já tô até gravando Já botei até pra gravar Caralho Menor se faz assim Como que eu consegui isso Velho Cê tá doido mano Caralho GGzão mano Então é isso gente Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho Tá bom Fico por aqui Vou pedir pra você avaliar o video Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo video Um abraaaaz Fim de nele E aí Tchau, tchau.